O trote realmente dificulta muito o nosso atendimento. Nós temos a finalidade durante o atendimento de chegar o mais rápido possível ao local. Em um determinado local que precise dessa ambulância, ela não vai estar. Ela vai estar atendendo uma situação não real, podendo causar para a vítima que realmente esteja precisando uma demora, uma espera maior e um agravo para a saúde. Entre 2017 e 2018 houve uma redução de 35% nos trotes do SAMU. A diminuição se deve a um projeto feito pelos profissionais de conscientização e orientação com estudantes. As pessoas que passam mais trotes são adolescentes. Então, detectando isso, criamos um projeto para que nós levássemos essa população capacitando, dizendo da importância do atendimento do SAMU, como funciona. Falando da prevenção dos trotes, o que pode acontecer de grave com a vítima e as penalidades também. Falamos também, damos noções de primeiros socorros, para que quando a nossa equipe chegar ao local, já tenha feito um atendimento para que essa vítima possa ter uma expectativa de vida melhor, sem sequela. Música 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 Legenda Adriana Zanotto